Então na ultima parte aqui nós estávamos com o José aqui atacando o terror dos Reinos Fronteiriços E a gente fez paz com o Gringor também O Zatan, o que você estava fazendo Zatan? Ah sim, você estava se defendendo aqui dos... da rebelião A gente vai atacar ela agora e a gente tem que terminar de destruir o cara que é azul nessa parte Que a gente pegou a província deles na ultima Aqui pode colocar mais guarnição Zatan, mate essa rebelião aqui Beleza For Chaos Tá, eu quero muito pegar cara com oito picos, por motivos óbvios de ser cara com oito picos A gente pode vir para cá mesmo E pular para cá no próximo turno Para pegar Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados Ou então Um pato que mama O exército do YOLO Master aqui tá... Tá brabo Descam Bom... Os robocãos Vamos continuar indo aqui para cima dos Reinos Fronteiriços Eles estão em choque Aí eu não consigo acampar lá Não dá pra fazer emboscada 70% dessas florestinhas aqui Então vou confiar na de 45, né, velho Vamos lá A minha teoria é que o ornitorrinco é O criador brincando de Spore, tá ligado Vou criar um bicho que eu tento ver se ele sobrevive Aí deu certo, caralho, ficou foda A rocha esfolada Acho que já mexeu todo mundo, né Você, Ricarte, o Inquebrável Eu tô pensando se eu vou botar mais Guarda Infernal pra você Se bem que nossa renda até segura Mas tá precisando mais de projétil mesmo Eu tenho que conseguir pegar uns projétil aqui Caraca, tá muito rápido que tá no global Que porra é essa, velho? Calma aí, então Eu não tinha visto que tava tudo lento ali Por que que tá tudo lento? Ah, ali ó Duração de equipamento global Menos um turno para todas as unidades Aí eu acho que eu tenho o negócio do Zatan também Não sei se eu upei pra ele Acho que eu nem upei pra ele o negócio Que é esse aqui, ó Reduzir ainda mais o custo E minha câmera deveria estar um pouquinho Aqui em cima Esqueci, desculpa, gente É... tá Então, obviamente, aqui eu vou pegar o... Morteiro do terremoto terrível aqui A gente pode pegar... O que mais? Um Colosso? Um Cadive Destroyer Hum... Ambos são caros pra caralho Pega essa Guarda Infernal aqui, vai Naptaguard É, eu vou pegar o gole ainda Já, já Não era aqui que liberou Ah, não, é aqui Que vai liberar o gole no próximo turno No Marco E se eu não me engano não precisa de nada, né Não precisa de... Nenhum requerimento de construção Então... Só bora Ornitorrinco é uma invenção do capitalismo Para vender produtos do Perry Pode ser também Antes do Perry se quer existir Tratado de paz, não Esqueceu de vender muita coisa no barco? Cara, tudo tava no... No barquinho Que eu coloquei, velho Bom, emboscado no Gashnag Bora lá É, eu vou deixar Não tem problema nenhum com eles Ganhar experiência, não Ah... Devastadores A gente vai ficar aqui pra explodir esses caras aqui Batedor leve Aniquiladores Aniquiladores Vou deixar vocês aqui do outro lado Pra explodir a cara aí das infantarias deles O José vai vir aqui no X1 com o Gashnag Ele não tem nenhum herói Então meu herói vai ficar aqui na frente Guarda Infernal Fica aqui Eu adoro emboscada Só acho que podia ter outras formas de emboscada Sei lá, um desfiladeiro Que você consegue estar pegado tipo Os dois extremos e fechar o cara Ia ser bem legal também Algo parecido assim Mas tem aí Os matadores Bom, os matadores Pode ficar aqui Aqui O que mais falta? Canhão dos infernos Pode ficar aqui Tá, começa a pausa Você vai acertar aqui Você vai acertar Aqui 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 Vai dar muita bosta de fogo amigo isso aqui Mas Tanto pelo show Tá, aí você vem aqui Você aqui Você nessa cavalaria aqui Explode esse cara aqui E é hora do show Amiguinhos Bala neles Bala neles Bala neles Esses caras do canhão vacilando aqui Toma nas costas ai Flanco exposto aqui no meio Eita, agacha na sua magia Pocahão O o o o o o As caras sabem nem o que aconteceu Só tavam caminhando de boa aqui na floresta, de repente 300 mísseis Só tento matar um pouquinho mais dessa galera aqui, senão eles não vão sumir Sai daí e deixa os aniquiladores trabalharem. Não sei se são rápidos, vai atacar aquela galera ali, quer dizer, rápido não, é rápido para um anão. Essa galera ali é muito rápida, 30 de velocidade? Tem 48, mas os caras estão parando de correr. Sai da frente, sai da frente e deixa os caras trabalhar. Deixa os garoto brincar. Não para de perseguir, inferno. Eles pararam de novo pela terceira vez. 10, sempre esses caras aqui agora. O José finaliza eles com sua arma. O José matou dois, espero que tenha sido suficiente. Vamos pegar aqui escravos e reposição, já que eu não pude ficar acampado. Infelizmente ele passou em marcha, eu não tinha visto que ele tinha vindo em marcha, então nem precisava ter perseguido ninguém. Rebeleão... Se é que a resolução automática me ajuda ou vou ter que lutar isso aqui? Eu realmente não queria lutar, velho. Ok, vamos pegar aqui reposição. Tenho medo do que vai aparecer nessa rebelião no próximo turno de novo. Construtor, eu já li esse atributo centenas de vezes. José vai ganhar agora o grande Taurus, que vai ajudar a fazer o cerco. E você pode colocar a defesa corpo a corpo. Como assim eu não alcanço ali ainda? Vamos falar sobre isso. Sim, é assim. Tá, no próximo turno ali a gente vai ter a nossa guarnição aqui também, então tá safe. Nossa ainda subiu para 5 mil, maravilha. Pode colocar isso aqui. É... Estrada. Estrada é uma boa. YOLO Master aqui, com seus grandes YOLO Masters. A gente pode se preparar para vir aqui atacar esses escapes, velho, que é o plano agora. Estrada. Hum... É, falta falar. Eles ganham da guarnição de Caracito Picos, velho, na quantidade. Porque eles tem 4 exércitos fulls que vêm escravos, cara. O Snitch montava um exército ratalhado. Só esse cara aqui, eu não sei o que esse cara aqui tem não. Eu acho que eles vão se dominar. Bom, de qualquer forma... Só a mina de ferro que tá... Hum, não, calma. Eu deveria mandar talvez o Zatan então pra baixo. É que os Zatan conseguem brigar com maior quantidade de inimigos pelas coisas que ele tem. Se bem que não, né? A gente tem aqui em cima o nosso morteirinho... Leve. Nosso pequeno morteiro que faz um pequeno estrago. Bem pequenininho assim. Bem pequeno. O que eu posso colocar de 1 turno aqui, velho? Nossa, é 2 turnos pra recrutar o Colosso? Um Colosso? Talvez possamos passar despercebidos. Como dizia Ajax. Então faz o seguinte, tira a estrada aqui. Último slot e um Colosso de 2 turnos aí. Aqui a gente pode vir pra... O que vocês vão se dominar? Aqui tem 17. Então quantos de guarnição tem aqui? 12. Aqui é mais prioridade. Pense-me sobre isso. O que é o seu vencedor? Sim, os poderes dos sonhos. Talvez um desses arqueiros aqui. Um dos poderes dos mago. Talvez um desses arqueiros aqui. Agora! Move-se! Fala do Flamengo. Ok, ok, ok. Tá, a próxima turno vai atacar ali. Zatan, eu já te mexi. José também. Ricardo. Vai ficar dois turnos parados aí. Você aqui, meu amiguinho. Pode recrutar... Hum... O que é isso? Robyhound. Ah, os lobeiros... Acho que são os lobeiros de... Dos Rob Goblins. Vamos lá. Lamassu... Não... Grande Maga. Nossa, é muito caro fazer pelo Global essas coisas, velho. Então é o seguinte. Põe aqui... Dois acordes de Rachute. Vou deixar quatro acordes de Rachute. Você exerce isso aqui. Maneiras de jogar isso. Você joga multiplayer na Steam? Cara, eu não jogo muito multiplayer porque como eu jogo com muito mod, é meio um saco de ficar tirando e colocando mod o tempo inteiro. Nós vamos fazer mais campanha solo. Mas quando eu lanço a DLC nova, eu normalmente faço uma multiplayer aí, velho. No dia do lançamento. Pra... Testar as paradas. Tá, vamos passar o turno só. E... Sim, eu posso ter dado um hot tub que travou o computador. Ah, voltou. Clã esquisito encontrado e já temos um... Transgressor aqui. É, Warhammer 2 é o melhor jogo de Warhammer antes do Warhammer 3, velho. Errado não tá. Tratado de paz nos seus sonhos, meu querido. Aqui os Bane é outro nível, né, velho. Nem entra no patamar de jogos. Felizmente não apareceu um ídolo renegado na rebelião, né. E o Belegar, martelo de ferro, chegou aqui também. É, poderes... Não, pera... Supernatural... Proezas sobrenaturais. Os guerreiros de Luzdal e Zard foram tocados pelo caos, ganhando habilidades de luta muito além dos anões normais. Aumentou... O que que aumentou? Presta atenção. Aumentou o ataque corpo a corpo em 5 pros nossos guerreiros, Guarda Infernal, Berserkers, Acólitos e Mortais. E o Gríngor vem curiar o que aqui, meu querido? Ah é, o Gríngor tá em guerra com o Belegar, velho. Vai sair porrada ali, bicho. Só tem uma coisa bem triste pra falar pra eles. Vocês estão em território de corrupção do caos, velho. Não, eu vou matar o Belegar não, bicho. Eu tô aqui... Fazendo meu cerco. Calma aí, já faço o cerco aqui. Você pode... Você pode... Tá, o Chiffel pode botar a estrada aí agora. Ahn... O exército dos skavings que tava aqui sumiu. Me parece a hora perfeita pra atacar então aqui. Eles são aliados dos presas vermelhas do Gorfenga, nem sei onde eles estão. Mais pra baixo. Ok. Vamo lá. O cara com oito pigs é nosso, rapaz. Ah, não vou nem precisar lutar isso aqui? Tenho medo da resolução automática mesmo assim. O Arsander está fraco ainda. Olha os ogroedores de cabelo ruivo. Lutar pra quê, bicho? Hummm... Um arco que reduz a manutenção de artilharia. O velho joguinho. Mas você vai ver as tropas aqui, ó. Você vai ver as tropas agora. Com o YOLO. Provavelmente deve ter alguns skens escravos aqui. Deve ser os skens escravos de... Do clã Vucoso, vamos ver. Beleza. Putz, esse mapa é chato. Paralho, velho. Bom, vai vir os reforços aqui, ó. Ou seja... Vão sofrer um atropelo. Vão sofrer um atropelo. Para vocês, grupo 1. Grupo 2. Beastman! Guarulhos! Não é? Guarulhos que eles falam? C nous Truly... Olha o trem. Vi ne? Ai ai ai! Dark Beast É travada boa porque será né ? Só tem 3900 skavos na mapa Os Goblins foram os primeiros a ser recrutados no exército porque eu não conseguia manter o exército antes, mas eu vou trocar eles Assim que possível Kalwubu! Kalwubu! Mal chegou e já foi Na piorada, agora! Kalwubu e o ODS Kalwubu e os ODS Vamos nos derrubar! Eles sofreram mutações e ficaram com um corpo de meio touro e meio anão, pelo que o Matheus mandou no discord lá. Acho que os Skaver estão tendo um dia ruim por enquanto aqui. Não culpo eles, eles estão na fúria. Por enquanto não tem um modelo de touro, mas quem sabe no futuro venha. Agora que a galera está mergulhando nas aparências únicas das unidades... Tá chegando mais, manda mais! Estou se divertindo aqui. Mais Skaver, e o Lomaster já matou mais um general, o cara não tem perdão não. Agora se liga na estratégia. Ih rapaz, chegou mais gente aqui, calma ai. Calma ai, acho que tinha acabado. Seis mil ratos até agora, mas a maior parte já saiu no pé, é óbvio. Mas podia ter vindo com aquela galera ali. E aí? Mais rato? Não, ainda está vindo aqui. Já estamos em 6.500. Os Bucentados se divertindo. Fazer exército de esquema escravo, vacilaram. Homer Simpson, obrigado pelo follow, seja bem vindo. As igreja, eu estou comemorando no carro. Não estou falando, não estou falando. Vamos lá! Só vou esperar um pouco para ver se vai vir mais alguém aqui. De reforço para eles, senão eu já vou fazer ali a cercada no centro da cidade. Aqui no meio que vai ser foda de atacar, porque aqui não tem muito como eu dar a volta. Mas felizmente as unidades mais chatas deles estão aqui. E olha essa aglomeração aqui velho. Eles brinquem, gente! Corona comendo, né velho! Chegando em 7 mil, 6 mil e 800, quase 900. Se bem que tá chegando gente aqui ainda. Corona 20 é um patrocínio. Clã Pestilens. Vote Scroke. Caraca, não para de vir rato aqui. Alguém fecha o túnel que tá aqui, por favor. Já estamos em 7 mil e 400. Eu adoro matar Skaven. A sensação é tão boa. Está vindo mais. O que está acontecendo aqui? É aquela batalha dos reis da tumba. Ao invés de ser rei da tumba que matou 10 mil vai ser Skaven. 7 mil e 900. Então, cadê o Marcus Fenix do Gears pra explodir o buraco dos caras? Vamos arrumar. A intenção é atacar daqui, aqui, aqui e daqui. E cercar toda essa galera do meio. Esse é o plano. Acabou. Qual é que é? Por enquanto... Foram quantos exércitos? Eu contei 3 quando ataquei, mas parece que tem mais. 8 mil Skavens. Acho que aqui acabou, né? Espero que sim. Vamos arrumar aqui as outras posições agora. E aí, acho que os meus Bulls sentaram se divertindo um pouquinho, velho. Só um pouquinho, só. Será? Ok, vamos para as suas posições aí. Esse cerco está prestes a ficar muito sinistro. Vocês vão ser agora o meu grupo 5. Sei lá quantos vão precisar dividir aqui. Grupo 4. Grupo 1 já está ali. Grupo 2. São todos vocês. Grupo 6. Separa vocês aqui. Grupo 3. Grupo 3 fica... Só tem uma entrada, né? Pode ficar aqui, velho também. Grupo 2 aqui. Provavelmente eles vão se aglomerar tudo no meio, para fugir. Se bem que, como vocês vão entrar por aqui também, acho melhor deixar o grupo 2 aqui, ó. Aí, o grupo 3 pode ficar aqui. Aí, aí. Mapa de chato esse. Pô, cara, eu acho muito melhor que lutar num campo totalmente aberto numa cidade, tá ligado? Não faz muito sentido quando você ataca numa cidade, ter esse campo aberto. Ok, acho que agora estamos prontos. Vou pausar para uma da direita aqui. Então, vou querer... Dois Rob Goblins dentro aqui. Tá com terror lá dentro. Vocês vêm para cá. Grupo 2 vêm aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. E agora. Música de cavalaria. Pararumparãn partaram partaram... Pararãn partaram.. Brita mesmo. Tô jogando magia na gente E aqui no meio Se você prestar atenção aqui Aqui no meio está o general Lendário da facção do clã Vucoso São os Skavens aí do Do pelo ruivo E se você olhar pra cara dele Neste momento, tá rolando aquela Pra clássica frase da cabeça dele Bem, você deve estar se perguntando como eu estou nessa situação É uma história engraçada, na verdade Veja bem, nós tínhamos 7 mil Skavens e fomos autocopelados Por um bando de cavalos, mas confira comigo a minha história Não tem FPS que aguente isso aqui não Sim, o mod mapa é o GCCM Tá lá na coletânea Tá lá na coletânea Tá lá na coletânea Esses Robic Robic matam muito bem Nossa, eu escrevi uma catarrada agora Que veio aqui no ouvido esquerdo Eu usava, Breno Eu usava Agora não uso mais não Tirei Até com os Globards ali Que eles estão dando bastante dano a gente Uns Projeto aí Tentando fugir ali Pode ser que tenha sido muito pra eles aqui no meio Leve para o pitch Stabbers ready Stabbers ready Doblins, movendo rápido Essa magia é a dele Obviamente, não sei o que estou soltando Cadê você, General? Ele está aqui no meio E aí, Thiago Otaro Beleza Não, aquela ali é magia de fogo Aquela que cai de fogo do céu Aquela animação dela é idêntica do metal Vamos olhar o pezinho Ui ui Não, era fogo Olô Te fala com toda certeza Eu testei o mod Boa noite Que eu perdi Thiago, não muito dos Anões do Caos Porque a gente só atacou umas cidadezinhas aí Defender uma rebelião Então Então é que a animação é idêntica, Mag A do metal Só muda o projétil O projétil tem de metal e tem de fogo Pegue ele Pegue ele Esse fujão Veja Nossa, vai Quanto cadáver A melhor decisão desse jogo foi não ter colocado para assumir os cadáver Olha isso, cara Meu amigo Quem é mais forte? Os Anões do Caos ou os Anões Normais? Aí é difícil de dizer Eu acho os Anões do Caos Porque são Anões e do Caos Mas Deita aí, malandro Pé de Arrego Pé de Arrego Vai pedir não? Certeza? Eu pediria Tamanho do cara Vocês estão brincando de passear juntos? Você vai atender ele alguma hora? Quem é? Seu irmãozinho dele que tá correndo junto aqui Que porra é essa? Toma Que belo fundo Que belo fundo aí FACULDADE FACULDADE Você viu Os centauros são ocultos Se um centauros não tá dando conta de perseguir ele Que venha o resto Lá vem eles Levemente banhados de sangue A tela está prestes a tremer, senhores Preparem-se Só os lindos Lindos e maravilhosos Cuidado com o cameraman aí, meu Mano, os caras estão realmente passeando de lado a lado aqui Nem preciso matar eles Eu tô atrás dele pelo meme mesmo Acho que esse aqui tá dentro da cidade Que belo fundo No momento que o centauros tá de costas Mas eu tô falando do centauros mesmo Acho que eu tô falando da cidade Eita, que beleza Que beleza Eu não esperava que esse exército fosse ficar tão bom Aqui quase não vai dar pra ver nada Porque tem água, né Mas ainda assim Dá pra você ver aí o O banho Literalmente Tá, não precisa matar ele não, gente Vitória heróica É, se você diz matar sete mil scavens é heróico Aí é com você Vamos ocupar esse aqui Vai fugir uma galera aqui Porque a gente só jogou eles pra cima da linha, né Tá lá Pode pôr guarnição Repara esse aqui Põe ordem pública ou opção Escudo mágico Escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote Para confirmar proteção ao usuário Armadura mais três Defesa corpo a corpo mais quatro Você tem algum equipamento aí, meu queridão? Acabou de ganhar esse? Vou colocar a lâmina do pavor pra você É justo Você é digno Pode colocar aqui Beneficiar ainda mais aí os nossos Pera Tô beneficiando certos Aqui eu tô bufando os Rob Goblins Não é aqui Ahn... Não... 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 Não é esse aqui Esse? Não... Não... Iron Demon, Colossus, Kiel, Seed, Units Taurus, Kada, Units... Não é esse... Ué, então é esse aqui mesmo Black Orc, Lamasa Não é? Oxi! Eu buguei Cutthroat, Sovereign What the fuck? Black Orc, Mercenaries É, então não tem negócio pra eles, aparentemente Não tem Talvez então só vai ter aqui, ó Aqui, ó Busta em Taurus Então, teoricamente Seria um negócio que buffa os Kadae E os Grandes Taurus Já que tá na mesma seção Que é esse daqui E... Buguei de novo Cadê? Kadae Esse aqui, né? É, teoricamente deve ser esse aqui Falou, Jotae Valeu pela presença O Clã Ferroso Ele começa em Zulfbar Com o mod Aqui Dá pra gente colocar o quê? Hum Pro momento tinha que ter entrado alguma coisa no meu quarto Aqui, já fiquei em choque É que na real é bom deixar alguma coisa pra dar Recrutamento, velho Ué, aqui só vai ter level 3? Análise Ah, então nesse caso pode colocar isso aqui mesmo já Zatã Coloca a aura do caos E vamos lá pro cerco do José agora Ah, a gente vai atacar Deixa eu ver Eles tem um morteiro Eu preciso ter visão daqui Então acho que eu vou atacar daqui Meus canhões, pera aqui Guarda Infernal Aqui Os aniquiladores podem ficar aqui na frente Que vão destruir as torres pra mim Devastadores não tem muita decisão a fazer Vocês aqui também Espera aqui Começa, pausa Vou pegar essa galera aqui Fanfarrões Explode essa bagaça aqui Vamos até lá no fundo E atirar naqueles morteiros lá Mas o que é isso aqui, meu? Artilharia de Zufwer What the fuck Tem espingardeiro? Tem Bebe espingardeiro, é mais preocupante Tem que ser que tem espingardeiro também Tá, matou e foi Existem Slayers que são anões do caos também Tá aqui, velho Os Zialots Berserkers Isso aqui Eles tem o cabelo preto Aí vai ser ruivo Olha lá Morteiro já tá na nossa visão Fogo nele E eu perdi bastante vida pro projétil Ah, aqui tem um capitão do império me atacando aqui também Estamos tendo uma vida aí 70, pode destruir, velho Tá, um morteiro a gente já acertou em cheio Já ele tá quase correndo Correu, atira os dois no outro Que jogo foda, cara Jogo da minha vida Tudo que eu queria num jogo de guerra Tem nesse jogo, eu rio Falo isso sempre e nunca cansarei de falar, velho É um sonho de infância realizado Está na hora de subir os aniquiladores Para a guerra Então, meu sonho era o Total War dos Senhores Anéis Porque antes não tinha nada perto disso Tipo Warhammer Mas agora que eu já tenho Warhammer Não faço questão de ter, não, velho Ainda vai tabular Tá pra lançar mais uma DLC pro Warhammer 2, Thiago Que vai adicionar mais Senhores Lendários E tá pra lançar o Warhammer 3 ainda Talvez ano que vem Dependendo das coisas, né Que vai aumentar mais ainda o mapa do jogo E mais raças E mais mods maravilhosos, né Tipo essa facção inteira que eu tô jogando aqui Ela é mod Não existe no jogo Puta, mano Meu canhão dos infernos tá trolando Devastadores, sua vez Sobe lá Sobe lá Move lá Para o caos do caos Eu vou destruir É, tá fora Tá batendo toda hora na mesma casa Essa casa salvou a vida de muitas pessoas Já, velho Tch Vou pegar esse desbravador aqui Que eu sei lá quem é esse cara Que eu sei lá quem é esse cara Para vocês brilharem. Eles vão fugir! O Rigs taste! Respiração! É difícil fazer vocês atirarem na muralha. Muito difícil! Exaltante herói! Virem suas mãos! Seja! Fame! Para os deus de Caos! Caos Warriors! Move rápido! O mundo vai ser! Sitches Will! Sitches Will! Exaltante herói! Gostei Will! Saçada! Minha coluna! Não é uma única coisa na frente. A velocidade! Podemos ver! Não! Olhe! A espécie! A espécie! Agora sim estamos devolvendo o tiro Esses pit que está dando de sono na unha, pelo menos sabe o que é essa Do nada começa a dar isso, essa semana Eu acho que é bizarro Aniquiladores dessa aqui Tem que salvar minha guarda infernal Aparecendo uma linha de tiro aqui, tomo Atire imediatamente nesses rapazes Por um problema somente Vamos largar uma luta Krimarras é totalmente alada, mas acho difícil de isso acontecer É TOTALMENTE ALADA Não sei nem se existe no universo Warhammer Para te falar a verdade Estrução Aça para os esforços Desistirão Fizeram bem, amiguinhos. Não tem muito o que fazer contra os aniquiladores. Corre não, corre não. Vamos se divertir. Olha para a direita, gente. Trem passando. A vitória heróica. Beleza. Vamos ocupar aqui. 18 mil para ocupar. Nossa, que delisa. Pedra da Alvorada. Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Residência física mais 15%. Ok. Lembrando que se alguém tiver sugestão de nome para cidades aí, estou aceitando. Aqui a gente pode colocar a estrada, que é uma província bem grande para andar. E eu já vejo que começaram a espalhar gripe na cidade ao lado, que é um problema. Não aguentaram morrer. Aqui ó. Tem gripe em Zarakzil. Pode ser que se espalhe para cá. Pode colocar aqui ordem pública e corrupção. Eles vão se dominar. Agora é o caos. Dos goblins. Aí é um turno. Mais um centauro desses. E a gente tira aqui três goblins agora. Vem cá. Três, seis, nove. Três, seis, nove. Certo? Certo. Hum... Então eu pego tudo esse aqui. Vai dar três, seis, sete, oito, nove. Destrução para todos! Agora! Pode conseguir isso aqui, os melhores recursos, esse daqui Aqui fortaleza de voar e conseguir isso aqui, level 6 Onde mais dá para melhorar? Porque eu estou com bastante dinheiro Território dos Goblins, pode melhorar isso aqui para a gente ganhar taxa de pesquisa E a cidade para o level máximo para ter mais guarnição, melhor qualidade Aqui agora a gente pode colocar renda de spoiler pós batalha mais 20% Aqui a gente já ganha pouco né Imagina aumentar 20% do que a gente ganha Agora só falta uma cidade dos Reinos Fronteiriços, que é a Kendorof Eu nem pensei que eu ia atacar eles por tanto tempo, mas até que valeu bastante a pena Deu para pegar bastante território Dizendo que você viu um monge do Lothar e Skycutter sim e já está na coletânea Qual raça casaria bem para ter uma Quimera? Provavelmente os games do Clomofoso, fazendo aberrações híbridas aí Mas eu acho que não existe Quimera especificamente Interceptação Tadinho deles Opa O primeiro não te passou memorando não? Ah eles morreram Relíquia de espada A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo próximo ao pântano de Morcaim Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela A Tileia deve me amar né Com o que eu fiz aqui sem esvoterices Com o que eu fiz aqui sem esvoterices É a peste chegou aqui em Myrmidens Acabei de ver ali Estrito O Gims não pode ser mantido, se é uma disciplina fervorosa Passou vários tons de povoado com baixa ordem pública Agora a gente coloca aqui liderança O Bob quebra crânios Valente Coragem insana Claramente rolou um duplo um Envolveu-se fisicamente nos combates de grandes batalhas Deixa eu pegar esse cara que está em marcha fugindo aqui Oi tudo bem? Está indo para onde amiguinha? Eu vou mover Agora em marcha a gente vai subindo ali Para pegar a ultima cidade deles que falta Nunca pareça Nunca pareça Nunca pareça Mais pontos Imortalidade para o José Ele merece Investir no mortal para o Bob Não pareça O cara que hirme está em guerra com os anões né velho Nem lembrava disso Inclusive eles pegaram o barco em var deles Muito bom velho Enfraqueça a facção principal dos anões para mim Sim Eu vou demorar Eu vou demorar Não vou fazer nada Sim Eu vou demorar Eu vou demorar Eu vou demorar para ir descendo para cá mesmo, com esse daqui, acho que aqui é bom a gente colocar guardas infernais, já que temos bastante renda ali agora, dois Kadai Destroyer, e qual canhão? Vou colocar dois Redquake, porque eu sou mal Tá, Yolomaster ganha mais um level, pode colocar aqui Alguém quer não mexer? Destrução para todos Você é um Deus? Minha magia é sua Minhas verdadeiras concordam Minhas verdadeiras concordam O cara com oito picos talvez me dê bastante dinheiro se eu construir as paradas aqui Infelizmente não tem aquele negócio de aumentar a renda na polícia adjacente, mas ainda assim vale a pena Hum Tá, basta o turno, já mexeu todo mundo Daqui a pouco dá para montar o exército Acho que no próximo Dr. Warhammer eles tem que lançar unidades monstruosas anti-larga para outras raças também Porque só vai ter o gigante se as raças forem o que estamos pensando É, tem unidade anti-grande via mod já né velho Você não precisa esperar sair oficial Os Homiesfera mesmo eles estavam em falta de unidade anti-grande E já saiu o mod do Gorgon Que é uma unidade terrestre de monstro anti-grande E tem o Jabber's Light que é uma unidade voadora anti-grande também E a outra eu acho que é Preyton Que também é anti-grande voadora Beleza Vamos falar sobre isso Dominância Eu sou um dos homens Que a guarnição está mais forte Porém se eu lutar com a guarnição em campo aberto A gente ganha Então Vamos acercar até que eles pensam um shake aí Tirando de vocês Aqui a gente pode colocar o que? Eu tenho dois monstros Dois morteiros estragamente fortes Projétil Eu estou sem Vamos pegar essa guarda infernal aqui Espera lá Vai exata Vai ter rebelião Se você ficar muito tempo fora Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados Essa grande potência É... Eu devia ter colocado O negócio para atirar Essa grande potência Eu odeio essa merda Vai me impedir totalmente de fazer a aliança com essa facção do Chaos aqui O que é isso? O cara Zakarak se uniu contra a gente, quem convidou eles? Na última medida desesperada dos rentes fronteiriços, eles convidaram a facção principal dos anães para brigar com a gente. E agora está na hora de acertos de contas, meus caros primos. E agora está na hora de acertos de contas, meus caros primos. Vem aqui no cerco, só esperando. Isso aí. Deixa eu ajudar ali em cima primeiro. Vamos chegar perto em marchas e a gente toma desvantagem. Rebeleão, tchau. Sacola de salteador. Você precisa de um lugar para guardar os lucros roubados. Como não tem calças de bolsos largos, serve essa sacola feita de couro animal. Renda velocidade mais 10%, renda de corrente saque mais 10% para o exército. Eu não vou em marcha porque agora que os anões estão em jogo, pode ser que isso me atrapalhe. Cara, que rindo também do capô vai me arrastar para alguma guerra aí, estou sentindo isso. Agora é o caos. Agora é o castelão. Pode ser esse aqui. Já que ele já tem magia, né? E aí a gente tira dois de vocês. A gente tira esse cara aqui. E a gente pega... Mais um colosso, talvez. Um lamazo. Eu não sei se bagasse em nenhum exército ainda. Está na hora de mandar ajuda lá para cima. Provavelmente um embrasado que eu vou mandar para brigar com os anões. Aqui em cima eles já vão recuperar a terra dos Trolls. Tá, como é que está a força deles? Tá, se eles estão com a força 60 e 40 para mim... Quer dizer, eu estou com 40 e eles com 60, né? Eu estou com 5 exércitos completos e ele deve ter 6 exércitos completos. E a essa altura ele já deve estar recrutando quebra-ferro. Então, a facção que foi criada no jogo que não existe no... No Warhammer que eles falaram é aqueles anões que tem no deserto lá. Não tem menção deles em lugar nenhum da facção. E eles criaram ali só para você conseguir lutar com os anões mais rápido jogando com o Rei da Tumba, por exemplo. Você não tem que subir até aqui. Aí, obviamente, o modder veio essa oportunidade e falou Opa, vou fazer uma facção única ali. E já fez o mod lá da facção dos prospectores. A gente não alcança ali agora... Os deuses me dirigiram! Acredito com o exército cheio! Rebeleão aqui, Lothortinha, sai daqui! Minha cidade você não toma! Desse temido, ninguém me intergunte isso aí. Vou ver-se fisicamente nos combates durante as batalhas. O modder investido mais 6% e liderança mais 7%. O dragão marinho para os vampiros da costa seria uma boa? Então, eles já tem o Amanar, que eles ressuscitaram na campanha deles. A espécie de dragão marinho. A espécie de dragão marinho. A espécie de dragão marinho para os vampiros da costa ser uma boa? Vamos colocar... O reino infernal aqui. O reino infernal aqui. O reino de graça é um projeto. É bom saber. O reino de graça é um projeto. O reino de graça é um projeto. O reino de graça é um projeto. Vou lembrar desse arqueiro depois. Então só para mostrar para vocês. Aqui está o colosso dos anões do caos. Eles usavam o pó dos ossos dos ferreiros únicos para imbuir runas com magia maligna e criar essas atrocidades dos poderes destruidores. Esse canhão que vocês estão vendo é um canhão muito simples para quem não conhece. Mas vocês vão ver que ele tem uma baixa cadência de tiras. Não pegou tão bem esse aqui no caso, mas ele mata muito. Tipo esse tiro aqui matou 26. Eles também já podem começar a atirar. Não, você não está morto. Estão mortos. Esses orques foram mortos. O que? Apenas muitas glórias. Caos, guerreiro. Esse mundo vai morrer. Agora é o nosso tempo. Todos serão mortos. Colosso. Aqui foi um tiro do canhão que pegou em cheio. Ele matou uma unidade inteira e tirou quase metade da vida da de trás. Quando acerto em cheio. Tem um grupo de Ratatara 2 que está parado ali. Perfeito para a gente jogar. Se bem que... Aqui, um lugarzinho bom para atirar. Oxi. Coatado! Tinha um tiro aqui. O que? Vá! Um. 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 Vamos ver essa desgraça aqui. Matou quase duas minhas minhas inteiras e agora ele está com 683 kills. Muito bom né velho. Pode atirar ali no fundo agora. Onde são os deuses? Veja o sangue de sangue! O reino de caos! Ravagá-los! A realidade é melhor! Não dividido! Como os deuses chamam de Spaniel! O reino de caos vem para cá dar uma força. Colosso é mega lentão que vocês podem imaginar. Uma massa de carne gigante. Ou de pedra. Que carne foda! 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 Peraí! Uma artilada do Colosso todo mundo voou! Nossa senhora! Acho que aumentaram a massa dele um pouquinho, gente. Olha! Eita porra, velho! Vamos! Nós estamos trabalhando! Vem cá! Pronto! Ubatem todos eles! Destrução! Chaucer Caos! Obobinação não é o que? Vamos! Vamos! Vai ter que passear aqui, velho! Eu vou atingir a força por você! Que ensinador! Morto! 2x1 não pode, velho! 2x1! Briga aí agora! 1x1! Hum... Então temos um total de 842 kills pro nosso canhão de terremotos mortais aí! Vai ter um tiro num aglomerado de 5 unidades, né? Será que eu fiz um exército com dois desses? Eu não sei como é que eu vou usar, mas... Eu fiz um com dois! Melhor que ele atire em movimento também, então você pode... Mandar só ele... Escolher um alvo... E sai de perto, velho! 5x1! Ele atire em movimento! 5x1! 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 Dá um tiro! O último tiro aí, vai velho! Só pra terminar a batalha daquele jeito! Loading, loading, loading! Quando você quiser, velho! Fica à vontade! Tirou! Vamos ver! É, acho que esse aí demorou muito, meu querido! É, acho que esse aí demorou muito, meu querido! Ou não! É! A galera morreu aqui no Aftershock, só! Alguns! Ou o que foi, até agora, talvez, 6x2! 6x1! Obrigado.